A promoção Pintando o Sete das lojas Gazin foi um sucesso. Hoje tivemos a entrega do valor de R$ 25.557 para o Centro Educacional de Rolim de Moura, o SER. Francisco, fala pra gente um pouco do sucesso dessa promoção e também a beneficência da entrega que a Gazin fez pro SER. Legal, como todos sabem, a promoção Pintando o Sete Gazin é uma tradição. Nossa, já tem mais de 30 anos que a gente promove essa promoção em todas as nossas lojas da rede Gazin. Então, essa promoção, a Gazin tomou a decisão de fazer essa promoção de um formato diferente. Nas compras acima de R$ 100, a cada compra a Gazin doaria R$ 7 para a PAI de cada cidade. E nós aqui de Rolim de Moura estamos super felizes que os clientes aderiram à campanha, vieram para nossas lojas de limpeza e fizeram o negócio conosco durante o mês todo de julho. Hoje nós estamos aqui fazendo a entrega oficialmente de R$ 25.557 para o Centro Educacional de Rolim de Moura. A Gazin como um todo está doando no dia de hoje para todo o Brasil, nas mais de 300 unidades de negócio que nós temos, R$ 2.032.303 para todas as APAIs, Centro Educacional, que tanto nos ajuda e beneficia famílias. Nem volto aqui e reafirmo o compromisso aqui com o povo rolimorense, que a Gazin no ano que vem vai promover essa mesma promoção. Acredito vir mais forte ainda e a gente conseguir arrecadar um pouco mais. A gente espera também que outras empresas também aderem a essa promoção. O Centro Educacional atende a toda a região Zona da Mata em Rolim de Moura, trazendo benefícios diretos a mais de 200 famílias. Por nós não termos arrecadação própria, então vivemos essas doações e isso vai ajudar muito a contribuir para que a gente possa estar sanando as despesas, dívidas que são contraídas dentro do Centro Educacional, ajudando as crianças especiais que lá temos. São 232 crianças sendo atendidas dentro do Centro Educacional. Se alguém que está nos assistindo quiser fazer alguma doação, alguma colaboração, pode ser feito em espécie de dinheiro, em alimentação, em serviço, como que o SER recebe as doações, Aragão? Pode estar procurando o Centro Educacional. Nós vamos disponibilizar o site, a conta, Pix, para estar fazendo essas doações. Quem puder e estiver disponível pode estar fazendo essas doações. Nós vamos divulgar esse rádio, TV, por meio de comunicações.